O Ercílio Luiz em 2021 até jogou as quartas de final do campeonato catarinense, mas por ter um jogador irregular perdeu 3 pontos e foi desclassificado. Mas 2022 é ano novo e é com o técnico Raul Cabral no comando desde agosto de 2021 e o Ercílio Luiz quer chegar mais longe este ano e a gente vai conversar ao vivo com o Raul Cabral. Obrigada por participar com a gente, preparação na reta final, a meta é chegar mais longe este ano Raul Cabral, boa tarde. Boa tarde, nós temos algumas metas a serem atingidas, a primeira é a pontuação para permanência em terceiro 2 na Série A de 2023. Atingindo essa pontuação a gente vai buscar uma classificação e posteriormente uma classificação para a Série D em 2023, buscando ter um calendário cheio. Ô Raul, o Ercílio Luiz, desculpa, ele vai ter meio que uma revanche aí na estreia do campeonato catarinense com o Juventus, né, pela Copa SC. Na verdade, assim, são competições diferentes, treinadores diferentes, na verdade, e um elenco também um pouco diferente. Então, eu não trato como uma revanche, eu trato como um jogo extremamente importante. Uma estreia, acho que é um fator preponderante dentro de uma competição importante e equilibrada como campeonato catarinense. Raul, o Ercílio Luiz chega com essa missão de permanecer na Série A do campeonato catarinense, depois conquistar a vaga para a Série D do brasileiro. A preparação, ela já está encerrada, faltam alguns detalhes, o torcedor pode ficar tranquilo? Como que está essa reta final esses últimos dias? É, faltou uma semana, a gente tem essa semana de trabalho para procurar fazer os necessários para o início da competição. A gente sabe que, sempre pronto, ainda não estamos e tivemos atletas que chegaram num período menor de preparação e a gente está procurando fazer um equilíbrio de cargas. E aqueles que estiverem melhor na questão física, técnica, tática, e que a gente consiga ter o melhor entrosamento possível, vão ser aqueles que vão iniciar a competição. Raul, estreia domingo, quatro horas, contra o Juventus, no Anibal Costa. Boa sorte no jogo, boa sorte no confronto e uma boa sorte na temporada, porque o que a gente mais quer é ver os times catarinenses no cenário nacional também, né? Então, o que atinge essa vaga aí para a Série D do brasileiro? Eu te agradeço a oportunidade, como você falou, um momento importante, importante estar atento a todos os detalhes, para que a gente consiga fazer com o Ercílio Luiz cada vez mais e colocar o Ercílio também no cenário nacional representando o futebol catarinense. Bom, muito obrigada e bom jogo já na estreia. Obrigado, tchau, tchau. Tá aí, Raul Cabral, técnico do Ercílio Luiz. E olha só, teve Copa Africana das Nações no fim de semana aqui na...